Já falamos com Camila Levien, porque a previsão para hoje, para essa semana, é de chuva. Chuva e mais chuva, mas só para parte do estado, não é para todo mundo que ela quer cair. Ela deve aparecer em boa parte de Santa Catarina, mas principalmente nas áreas mais próximas do litoral. Vamos conferir ao vivo onde ela já está caindo e onde ainda não. Blumenau está bem nublado, a gente tem essa condição de formação de nevoeiros com mais intensidade no vale. O relevo do Vale do Itajaí, que é acidentado, contribui para isso. E também o fluxo dos ventos úmidos, da tal da circulação marítima que está trazendo chuva, consegue alcançar essa área do estado. De lá para Itajaí, nós temos Itajaí na tela também, com uma condição de céu bastante fechado, 22 graus. É interessante que as temperaturas hoje não vão passar muito disso, não. O que nós temos de registro pela manhã é o que deve se manter durante o dia. Timbé do Sul, nossa próxima parada no sul de Santa Catarina. Temos bastante nuvens, mas uma coloração um pouco azulada. Não sei bem dizer se é a nossa câmera que está puxando esse tom ou se realmente é o céu que está bastante azul. Mas de qualquer modo, uma cobertura significativa de nuvens que pode resultar em pancadas de chuva. Chapecó é nossa próxima parada. Nós temos no Grande Oeste um céu limpo, azul, como sempre. O Oeste vive o seu mundo paralelo, com 18 graus de temperatura e uma realidade também oposta nos termômetros. Porque as temperaturas vão se manter mais baixas com a cobertura de nuvens. Mas no Oeste, como tem sol, é uma das áreas onde mais esquenta na tarde de hoje. Picos de 26 graus, que não parecem tão expressivos assim, mas se a gente olhar para Blumenau, Floripa, Itajaí, onde nós temos marcas entre 20 e 22 graus, é um aquecimento até que considerável. Criciúma com 24 de máxima, temos Lages com 18, Caçador com 17 e Joinville fica ali entre 19, atingindo pontualmente um pico de 20 em algum bairro, mas não passa disso. Amanhã o tempo segue instável, bem parecido com hoje. Nós temos a circulação marítima mantendo essa condição de chuvas isoladas em toda a costa e vale do Itajaí e intercalando com períodos de sol. Ela pode ganhar força especificamente no litoral sul. Lá a gente pode ter um pouquinho mais de volume de água. No Oeste, pancadas de chuva de fim de tarde associadas àquele aquecimento tipo de verão. E nós temos o centro do estado inabalado, sol entre nuvens, alguns períodos mais nublados, sem chance de chuva para a Serra Planalto Norte. A terça-feira deve ser mais abafada e quente do que hoje. Nós já temos uma elevação nas temperaturas, aquela sensação de sauna no Oeste. 29 de máxima em Chapecó, em Joaçaba a mesma condição. Criciúma promete picos de 30 graus, até por isso essa condição de uma chuva pontualmente mais intensa no litoral sul. 24 em Blumenau. Itajaí também com a mesma marca. Assim como Floripa e Joinville, que entraram nesse mesmo acordo de previsão de temperatura da tarde. Então, a gente tem ainda realidades muito distintas no estado, mas o lado positivo é que não há nenhum alerta meteorológico. Não temos risco de transtorno com essa chuva, ela só atrapalha a rotina e a lavagem das roupas, que o pessoal nos bastidores já me disse, Camila, não consegui lavar nada no fim de semana e vai continuar assim. Muita umidade, Camila. Especialmente as mínimas tão altas, né? Então, de manhã a gente já sente um certo ranço, assim, é mais difícil. Daqui a pouquinho você volta com a previsão para a semana, o pessoal quer se programar, né? Exatamente, daqui a pouco eu volto com mais detalhes desse nosso tempo indeciso. Até já, Camila. Até.